Fala galerinha, bem-vindo aqui ao canal Maracutenga InfoCel, canal Raposo Tamo junto, e as nossas chegou mais vídeos aqui, mais peças aqui Vamos recordar, recordar e viver Moto G7 Power ou Moto G7 Power Lite Android 10, só serve no Android 10, vamos logo ao que interessa, logo sem enrolação Pessoal, tamo junto, removeram esse FRP aqui E não se esqueça de olhar o comentário fixado na descrição do vídeo Onde tem um link lá do WhatsApp da fornecedora 25 Store Que entregamos componentes, telas frontais, baterias, carcaças, acessórios de celular e muito mais Entregamos para todo o Brasil, na sua residência, na sua assistência, no seu local, onde você estiver Entendeu? Qualidade, preço, segurança é com a 25 Store, indicado pelo Raposo Então olha aqui o WhatsApp deles aqui embaixo no comentário fixado e na descrição Vamos lá, Moto G7 Power é esse aqui Mas assim vamos fazer um Moto G7 Power Lite Android 10 Vamos lá Recordar e viver Chamar de emergência e dar um toque Um toque aqui, dois toques para confirmar Toca no lápis Toca no nome Aqui embaixo do fantasma, o triângulo, toca aqui Escolher uma imagem Toca nos três pontinhos Pressiona o drive ou foto Pressiona o drive aqui Vamos aqui em permissões Digita aqui AN, AN, espera carregar, deixa a tela inteira Digitou AN, procura configuração do Android Configuração do Android está aqui Toca aqui Vai forçar a parada Vai dar OK Vai voltar Apaga o AN com X Digita menu ME, NU Digitou menu Aparece menu de acessibilidade Toca O menu de acessibilidade toca Usar o serviço Permite Dar OK E apareceu o boneco Alguns aparelhos Quando não aparece o bonequinho aqui A função Essa função aqui Que eu vou tocar aqui Agora, ó Ela funciona Com os dois dedos De baixo para cima Você faz assim, ó Vocês rolam esses dois dedos assim De cima para baixo Aparece essa função aqui Se não tiver o bonequinho É só rolar com os dois dedos para baixo De baixo para cima Faz assim, ó Que aparece a opção aqui De acessibilidade Aparece o assistente Entendeu? Marcou Menu de acessibilidade De volta De volta mais uma vez Apaga o menu Digita P-L-A-Y Deixa a tela inteira Vai em Google Play Service Toca aqui E vai Simplesmente Google Play Service Vamos desativar Desativar a PP Pode forçar a parada Dá OK Vai voltar até a tela inicial Volta até a tela inicial Vai prosseguir Ih, rapaz Acho que deu errado aqui Calma aí Vou voltar de novo O cardeado tá aqui Se der errado A gente refaz de processo Entendeu? Vou ignorar Ó, parece que deu errado O cardeado era para ter sumido Volta até a tela inicial Ó Não vai dar certo Eu vou tocar aqui, ó Configurações Não apareceu Então vou tocar aqui Tocar no bonequinho Deve alguma coisa de errado Então vamos aqui de novo Não vou resetar não Vou voltar Vou voltar lá Vou voltar lá Vou voltar lá Escolher uma imagem Vamos voltar lá Pressiona o drive Alguma coisa Deu de errado Permissões Lupa P-L-A Deixa eu ver A-N Deu errado aqui Eu fiz alguma coisa de errado É normal Não vou resetar não Vai assim mesmo Configuração do Android Passar a parada Vou voltar Vou tocar aqui Nesse relógio aqui Ó Configuração do Android Nesse relógio aqui também Nesse reloginho agora Reloginho Vou desativar Desativar o relógio Forçar a parada Forçar a parada Eu estou utilizando o relógio agora também E vamos no Play Service Play Acho que eu fui no treco errado Google Play Service Toca aqui Desativar Eu tinha ido no outro Parada errada Então Google Play Service Toca aqui Desativar Pronto Vou voltar 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 Vou iniciar Agora o card já sumiu Ignorar Vamos chegar até o Wi-Fi Não copiar Não copiar Volta até o Wi-Fi Volta até o Wi-Fi Voltou até o Wi-Fi Toca aqui No bonequinho Toca no assistente Configurações Ativa o Google Play Service Pronto Volta uma vez Dá um toque na tela Pular Continuar Pronto Acabou Pra que fazer bonito Entendeu? Eu errei E continuei aqui Com o vídeo aqui Acho que eu tinha ido no Google Play Entendeu? Eu tinha que ter ido no Google Play Service Mas continua com o vídeo aqui O negócio é desbloqueado Entendeu? Às vezes a gente Gravando aqui A gente se perde também Entendeu? Mas tá aí Moto G7 Power Ou Power Lite Android 10 Valeu Um abraço Tamo junto Tchau 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 Tchau